Fala aí galera, tá? Todos sou eu, estou voltando aqui com o gameplay de Hearthstone Heroes of Warcraft e vamos fazer mais uma arena, terceira arena, a primeira arena foi 9-3, a segunda foi 12-1 e se você não assistiu eu acabei de dar spoiler. Mas você vai ver que tem vários vídeos, se você não assistiu e já viu todas gravadas, vai ver que tem 7 vídeos cada uma e já vai saber que pelo menos que fui longe nelas. Então vamos lá, vamos fazer mais uma arena, de arenas qual o resultado, o objetivo daqui é você tentar descobrir o resultado já no primeiro vídeo, você vai poder continuar chutando depois, mas só sai no print quem acerta já no primeiro vídeo. Eu joguei com Jainan, foi na primeira arena, a segunda arena eu joguei com Rush, então a terceira vamos no ladinho. Eu não vou ficar sempre evitando não, até porque tem classes que eu não vou jogar, senão não vai ter uma boa quantidade de vídeos para o canal, diferente da live que eu saio jogando a pedidos. Vamos de Hulk e vamos ver como vai funcionar. Não, 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 opa, vamos repetir, não, não, não. E agora? Agoreiro ou Car... Porque isso aqui é para todos, posso beneficiar o Carme Ferrar. Isso aqui é... Ou isso aqui para ganhar um tempo no início, alguma coisa, uma remoção. Acho que ainda é melhor que isso, né? Vamos pegar o Agoreiro no Rogue. Opa, fogo... Estou começando bem esse jogo, né? Não, temos o Mestre Cervejeiro, cujo 2, 3, 2 é o que importa aqui na situação. O resto pode ser útil ou não. Esse cara é muito forte, mas tem o Eviscerate aqui. Eviscerate, então a dica, se você quiser aprender a fazer arena de Rogue, se tem Eviscerate, você pega. Funciona mais ou menos assim. Tem Eviscerate, você pega. O resto é resto. Temos o Jacaré, que é muito bom, cujo 2, 2, 3 e tal, mata as treta tudo. E tem esse tigre aqui, que é boladaço. Então vamos no tigre boladaço, porque ele é boladaço. Qual era a regra? Tem Eviscerate, você pega. Ok, Eviscerate. E agora temos esse cara aqui, ou esse cara aqui. Ou compro cartas, uma pelo menos, quer dizer, se não tomar Sainz, ou Rex, ou qualquer outra coisa. Ou pego esse bicho que é gigante. A gente pega esse bicho que é gigante, torcer pra ficar tudo bem. E esse cara, essa mulherzinha aqui, funciona muito bem com o Rogue. Então vamos com ela. Os 2, 2, 3 e se tiver arma, ela ganha ataque. O Rogue, a maioria das vezes, vai ter pelo menos mais um de ataque. Então a maioria das vezes, ela vai ser 3, 3. E líder de Fierce, pra toda vez que tiver a Coen na mão no início, combar com a Coen. Ficar feliz da vida. Agora vem um turno não muito bom. Não, não. Vou provocar aqui. Vou provocar minha boca. Só tem 4 de vida, né? Mas... É um provocar. Ok. Isso aqui, custo 3, 4, 3. Já que toma dano e tal. E eu não curo, porque eu não sou nem sacerdote, nem xamã pra ter o tóto pra curar. Isso aqui a gente compra cartas. Isso aqui a gente compra cartas. Isso aqui compra cartas automáticas. Isso aqui compra cartas sem a gente fazer tretas e pode comprar muitas cartas. Eu vou preferir esse aqui. Ainda não tô com nada, custo 0. Ainda não tô com nada, custo 0. Custo 0. Eu quero esse custo 0? Alguma coisa. Isso aqui pode salvar várias vezes, né? A flexibilidade do passo furtivo é muito boa. Embora tenha isso aqui também. Que funcione igual um passo furtivo e é um bicho. Então eu vou pegar esse. Né? Se eu não conseguir, eu vou pegar esse. E... Maluco, eu vou fazer o baralho de Morlock. Devia ter feito o baralho de Morlock. E... Não, pegar o Mestre aqui. Fugindo dos Morlocks. Qual é a regra de Viserável que você pega? Até o terceiro. Tem alguns Sirens? Não temos Sirens. Então temos o Sirens. Eu tenho a Ball Lighting aqui. Como é que tá mais custos altos? Tô com... Já com... Nossa aqui. Tudo custo 2, eu custo 5. Eu sou 8 ou 80. Então eu vou de 8. Pelo Sirens. Cara, que bosta, hein? Eu já tô com dois bichos, volto pra mão. Acho que eu não quero mais um terceiro. Um passo furtivo. E... Bom, isso aqui pelo menos... Dá um dano. É 8 ou 80 o tempo inteiro? Não. Vou pegar uma traição que também é 8 ou 80. Só tem custos 2 e custos 5. É a arena mais louca da história do Érico, cara. Não vou pegar isso desse. Cara, vou quebrar a regra agora. Se eu pegasse esse, eu pegasse custo 9 de novo. Tem custos 2 ou custos 5. Vamos quebrar a regra. Então eu vou pegar esse aqui. Que é um bom custo 3. Opa, vou poder quebrar a regra de novo. Já tenho uma traição, não vou pegar outra. Leque de facas ou a pantera. Acho que eu vou de leque de facas pra ter, né? Emoção sem de medo. E quando tem visceral, você... É o quarto, é visceral e tem um arquivo. Não, mas é o que é visceral, você pega. O Érico fez a regra, tem que assumir a regra. Ok. O dragão, muito bom. Isso aqui mais ou menos. Isso aqui muito bom. Então vamos nos muito bom. Quando teve, você... Você pega. Tô pegando, né? Fazer o quê? Quem mandou inventar a regra? Eu acabei de inventar a regra, não vou pegar. A pessoa falou, é, você falou que quando tiver, você visceral, você pega. Tô pegando, então. Tô pegando aqui, você deve ser a tudo. Ah, tô de... Não, já tem... Trouxe esse carinha aqui pra comprar carta. Uau, é, ó. O cara ir pra comprar carta, porque... E mais um custo 2. O baralho tá muito estranho. Como está seu baralho? É, estranho. Isso aqui passou a ser útil. Com 5, você será? Tá louco. Custo 5 de... Não, já tô cheio dos custos 5. Custo 3, isso. Obrigado. Tem um shield e coisa tal, a mulherzinha. Cada outro carro na sua mão. Não vou ter carro na minha mão. Esse cara aqui pra ser interessante. Esse cara aqui é ruim. Porque você tem que combater ou não. Vamos com esse cara aqui. Que rouba a shield dos outros e fica grande. Beleza. Vamos agora... Quero o ator de... Não. Vou de anão. Pegar... Eu tô só com custos 2 e custos 5. Tem que botar algumas coisas no meio. Se bem que aqui eu vou pegar outro custo 5. Ou posso pegar essa mulher aqui pra remoção. Pegar essa mulher pra remoção. Embora eu tenha 50 mil eviscerate. E outro leg de facas. Não, esse cara aqui não é tão bom aqui na minha situação. Vou pegar meu yeti que cura. Por que yeti que cura? O yeti é 4 para 5 e só custo 4. Essa aqui você paga uma a mais pra curar 2 em geral. E... Outra mulherzinha dessa. Carta da minha mão. Não. Não. Big Game Hunter. Com certeza. E esse baralho tá muito louco, cara. Ele tá com um indicador apontando aqui. Faltando o dedo do meio e... Sei lá o que. Vamos lá. Vamos ver o que que 5 eviscerar pode fazer. Pode dar 20 de dano. Ou então se tiver os dois spell power que eu coloquei. Dá os 30 de dano e a gente ganha o jogo. Acabou. Né? Ah, a gente bota no turno aí embaixo. Depois no turno, 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 turno. Acabou. É, funciona também. Tô zoando, né? Você vê que não tem a arma no baralho. Não veio. Vocês perceberam que não veio nada. Não veio o dedo do power. É, veio 5 eviscerar. Mas não veio o dedo do power. Não veio, não veio nada. Então... É melhor abrir. E olha, o que que adivinha que veio na minha mão? É eviscerar. Então... Vamos aguardar 1, né? Pra primeira remoção. Pode dar até 2 de dano que eu não tô ligando. Não veio o backstair. Não veio um montão de coisa. O baralho não tá bom, não. Eu tenho 5 eviscerar, mas o baralho não tá bom. Porque ele é preferido que ele tenha mais sinérgico, né? Ué, então por que você ficou pegando eviscerar? Porque também não tinha lá. Tinha outras coisas, mas não tinha. É isso que eu falei. Não tinha arma, não tinha deadly poison, não tinha backstair. Quando eu vim eu eviscerar, então eu pegava eviscerar. Essa é a situação. Coin em alguma coisa? Ou não? Sim. Coin em alguma coisa? Tá. Eu nem sei se eu ia fazer alguma coisa no próximo turno, mas... E eu gastei, será porque eu tenho mais 4, né? Você gosta de brincar com fogo? Você gosta de brincar com fogo? Não gosta de brincar com fogo? Gosto de brincar com fogo... E aí, o que eu vou fazer no quarto turno? Hum... Arma... Isso. Não, não é muito legal. Então eu vou botar isso. É um anjo das magias. Pelo simples fato que eu não ia fazer nada no quarto turno. Se eu tivesse um custo 4, aí eu botava isso aqui. Porque aí ele perdia o turno. Digamos assim, ele tinha que me bater. E o bicho ia estourar. Eu ia limpar a mesa, né? Quer dizer, podia tomar uns Sainz também, né? Não tô considerando tomar uns Sainz. Tem uma treta aí. Trocou. E ficou tudo bem. Ficou tudo bem, só que não. Vamos ver o que é aquilo ali? Antes de mais nada? Ah... É o que dá dano quando o bicho entra. Então você morreu. Não, você não morreu. Então não é o que dá dano quando o bicho entra. Ou é... Um misdirection. Pode ser um misdirection. Um misdirection. Está na hora. O que é que eu vou fazer no próximo turno? Mas não vou gastar a arma não, porque eu não sei o que eu vou fazer. 6 barra 4. Se me der um explosivo aqui, eu vou ficar... Cara, minha mão tá muito ruim. Eu precisava de... Se tivesse a viscerite agora, ia ser bonito, né? Baixava isso, viscerava aqui e tal. Isso aqui é o... Que quando ela ataca a criatura, eu boto os tokens. Fazer o quê? Eu não quero atacar. Botei o provocar pra ele me atacar. O meu bicho. Se ele não me atacar o bicho, eu não vou trocar. Vou... Fez, fez, fez. Ele atacou. Claro que ele quer que eu mate aquilo ali, né? Já que eu já descobri o que é aquilo e ele tá querendo me forçar até a matar com a arma. Vamos ficar quietos aqui. Ficou na mão. Ficou uma bosta. Proviso que eu devia ter feito isso aqui mesmo, porque não vou ter mais utilidade, eu acho. Cara, eu botei isso aqui só pra eu botar. Foi só pra esse aqui combar. Acho que eu devia ter colocado isso aqui no meio. Que é top espalhado, inclusive eu pegava 5 aqui e 2 no lado. Assim dá 5 aqui e na mata esse junto também. Poxa. Ok. Tá bom. E continuamos. E vamos lá. Isso aqui pra se alguém tomar dano, eu volto. Posso procurar 2, posso dar 2 de dano. Se bem que se eu voltasse pela mão, eu ia perder 1 de ataque, né? Me dá aquela chave de arco metálico. Acho que tá com mais cara ali só trocando aqui. Ops. É, realmente isso aqui tá trocando aqui. Ah, você não falou que não ia dar as Snakes, mas agora mudou a situação. Nessa altura do campeonato, eu posso fazer isso. Não vou fazer isso aqui, quer dizer... Não, vou fazer isso aqui mesmo. Ouro de novo. Claro que ele vai trocar aqui. Uma hora eu ia ter que trocar, porque depois no futuro eu vou ter que começar a fazer as trocas. Então, as Snakes troca nesse cara aqui, foi justo? Tem esse 3,6 aí. E eu ativei sem ele ter... Um urubu, ou qualquer coisa mesmo, que seria pior. Ops. Não tem urubu, é. Não tem urubu. Fala que não tem urubu, ó. O que que ele tem? Mó traição isso, cara. Mó trairagem isso. Mó trairagem, é. Faz essa jogada aí, louco. Isso aqui vai ficar na minha mão pra sempre mesmo. Minha arma sempre vai ter onde atacar, cara. Que pobreza esse baralho, cara. É a pobreza. Não solte cães, não, tá? Não, ele não solte. Ele usou, foi a... A trap. Cara, se eu bater nele, eu deixo de... Nossa, ele fez com tudo. Tá certo, se ele conseguir limpar a minha mesa, eu me fudi, né? Mas... Se eu... Pra eu matar isso aqui, ó. Eu tenho que fazer esses dois... Os três no um. E esse aqui nesse e dar uma cabeçada. Eu ia tomar quatro de dano. E perder minha mesa inteira pra limpar os dois. Eu preferi face. E ele que faça os... Os negócios aí, ó. Eu tenho 7 pra bater. Tá. Continuo podendo... Isso aqui é um problema. Isso é um problema. Boa. Assim não preciso tomar dano. Ele mata um... Eu preciso comprar o eviscerate, basicamente. Um dos... Cara... Tem 15 cartas. Quatro delas são eviscerates. Essa é a situação atual do eviscerate. 15 cartas. Quatro delas... 25% das... Descartas me salvo. Isso não é um dos 25% das coisas. Portem o avanço. Lá vamos nós. Trouxe pra ele não me dar o restante de dano. Tem uma... Tem um tigre na mesa. Ele já tem... Um... Nossa... 19, 21. Falta um. Falta um. Faltou um de dano. Ok. Detalhe que meu mouse bateu aqui no teclado. Quase que eu soltei em cima desse tigre. Ok. Tem uma... Precisamos de uma... Cagadazinha. Caraca, maluco. Foi tenso. Foi. Foi tenso. Se vem o porco 4-2... Ligava. Dava na conta os 20 danos. Os 20 com mais habilidade eu tinha 22, né? Dava na conta. Bom, galera. Espero que você já esteja aí dando seu palpite. Com base no baralho. Com base no seu conhecimento. E qual vai ser o resultado dessa arena. Não se esqueça de se inscrever nesse canal. Se você ainda não é inscrito no canal. Clica aqui embaixo em se inscrever. Pra acompanhar os próximos vídeos de Hearthstone Heroes of Warcraft. E dos outros jogos do canal. Não se esqueça de deixar seu comentário. De dar seu like. E de compartilhar no seu Facebook, Twitter, Google+. E então é isso, galera. Falou. E até o próximo vídeo aqui no The One Games. E fui.